Aprovado há poucos tempos, eu fui chamado pra cantar, mas meu irmão Foi um envolvido que eu senti até feliz Foi pra cantar em Paris, na hora eu falei que não Que os companheiros vieram falar comigo Já viajaram o perigo, que nós viajamos de avião Eu volto o avião, não conhecia Acabou minha alegria, já doía o coração Eu volto o avião